E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um preview de arma de Monster Hunter Rise E hoje com o Hunting Horn, meus amigos, vou mostrar pra vocês todos os movimentos que já estão disponíveis Esse vídeo já vai servir pra você entender como está a arma no jogo, o que esperar dela E vai ajudar também os iniciantes Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição Live são lá na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever e pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho aí do Youtube Dito isso então, vamos ao vídeo Como nos demais vídeos, eu lembro a vocês que a gente tem tutorial aí também Da arma funcionando em Monster Hunter Rise, Iceborne Vocês vão ver que é bem diferente, tá? Essa foi uma das armas que mais modificou comparado aos jogos antigos Caso vocês queiram conferir, eu vou deixar linkado aí na descrição e passando no izinho também Ok? Dito isso então, vamos falar agora um pouquinho da arma Hunting Horn é uma arma que muita gente pensa que é uma arma de suporte, né? Que não é verdade Mesmo nos jogos antigos, ela é uma arma com outra qualquer Você pode utilizá-la pra finalizar o jogo do início e ao fim Somente com ela, mesmo no solo, seja no multiplayer Tudo bem, quando você tá no multiplayer, as canções que você toca, elas podem bufar os seus amigos também Mas isso não faz da arma ser uma arma unicamente de suporte, tá? Ela é uma arma ofensiva tão quanto as outras Basta que você saiba utilizá-la É uma arma que agora está mais amigável, eu diria Com as mudanças que eles fizeram, ela vai ficar mais popular Ela era uma das armas menos populares Mas não menos estilosa É bem estiloso você ver alguém jogando de Hunting Horn Nos jogos antigos Agora vamos então Falar um pouquinho aí Do que mudou, tá? Primeira coisa que você precisa saber do Hunting Horn Cada Hunting Horn vai ter as músicas Que ele pode tocar Elas estão disponíveis aí na tela Então você tem um auto-aprimoramento Que já vai melhorar bastante a sua velocidade, né? Seus hits e tudo mais Você vai conseguir se mover mais rápido com o Hunting Horn Você tem aqui a canção que te dá mais defesa Você tem a canção que te dá mais ataque E você tem a canção de regeneração de vida Logo acima das canções, onde estão as notas ali É a nossa partitura E logo ao lado da partitura Tem uma bolinha com um Hunting Horn dentro Que é agora um novo marcador Que a gente vai preenchendo Cada vez que você bate no monstro Quando você completar o círculo ao redor Vai disponibilizar um novo ataque Que a gente vai mostrar daqui a pouco Na prática pra vocês Então é importante que vocês saibam isso O auto-aprimoramento, né? Nos jogos antigos você apertava o X duas vezes E tocava a canção pra ativar Agora não Basta você apertar o ZR Uma vez e pronto A música está tocada Efeito de melodia ativado Auto-aprimoramento Você vê que a cor mudou de branco também pra laranjado Indicando que a música foi tocada Ok? Da mesma forma As demais músicas Antes você colocava as notas Nos jogos antigos Você colocava as notas Depois apertava o ZR E aí ele ia tocar todas as canções Não, agora você executa elas na partitura Por exemplo Mais defesa Se eu apertar mais X Duas vezes Olha só Mais defesa já foi ativada Efeito de melodia ativado Mesma coisa pra o ataque A A Pronto Resolvido também Esse problema Já está ativado Se você tocar o X mais A Duas vezes A regeneração também Já vai acontecer E um detalhe pra você ficar ligado E sempre que você executar a melodia Vai ficar ao redor do Hunter Esse círculo verde Com algumas notas musicais Então vou tocar aqui De mais ataque Repare Tá vendo? O gatinho também ganha um buffzinho Nosso cachorro Acho que ganha também Mais defesa Círculo verde Tá vendo? Com algumas notas musicais Que é a indicação Então muito tranquilo Agora tocar as músicas Não tem mais segredo Tá bem tranquilo mesmo Agora a gente tem uma nova música Que é o Trio Magnífico Você tem que ter três notas diferentes Na partitura Tá? Não importa a ordem Na verdade Elas tem que estar sequenciais Você aperta o ZR mais X E olha só Ele executa vários movimentos Ao mesmo tempo Então vamos tocar aqui novamente Seja em qualquer sequência ZR mais X Dá vários hits É muito Muito bom Mesmo Mais uma vez Em uma sequência diferente Só pra vocês verem Que habilita Pronto ZR mais X Tá aí Crio Magnífico Ok? Você vai utilizar isso Com muita frequência E aí A gente vai entender Que somente Batendo no monstro Vai preencher aquele círculo Que tá logo ali Ao lado da partitura A gente precisa de fato Dar alguns hits em monstro Então daqui a pouco A gente vai pro campo de combate Pra vocês entenderem Esses movimentos Agora Entendendo alguns movimentos Básicos Do Hunting Horn Que são necessários Você tem golpes Quando você tá parado Você tem golpes Quando você está em movimento Então se você tá parado E aperta o X Você vai dar esse golpe De cima pra baixo Se você apertar o X Duas vezes Você faz esse golpe Que é estiloso Você pega aqui Pegando da parte de trás Pra parte da frente Se você aperta três vezes Mais um Aí ele dá Uma segunda macetada De cima pra baixo Ao final do segundo golpe Ok? Agora com o A Você pode usar duas vezes O primeiro ele dá um golpe Na diagonal O segundo Ele pega de trás pra frente De cima pra baixo Agora o X mais A Primeiro golpe Ele faz um reposicionamento Atacando De trás pra frente Segundo golpe Ele faz Um giro Na diagonal E o terceiro golpe Ele finaliza Dando uma pancada Pra frente Se você apertar Três vezes O X mais A Ok? Esses são os movimentos Com o caçador parado Agora Com o caçador em movimento Se a gente apertar X Ele dá um golpe Pra frente Se a gente apertar X Duas vezes Ele vai dar um golpe Na diagonal Em seguida Se a gente apertar o X Três vezes Ele vai dar uma pancada Puxando de trás Pra frente Agora Com o movimento Apertando o A Ele dá um golpe Na diagonal Se você apertar Duas vezes Ele dá um golpe Na diagonal E depois dá um golpe De baixo pra cima Também na diagonal Ok? E se você Tipo O X mais A Em movimento É muito bom Você dá essa primeira Porradona E depois Ele dá um golpe Na diagonal Giratório Tá? Isso aqui Você pode Direcionar Então se você Deu esse primeiro E apertou pra direita Ele vai dar um golpe Giratório Pra direita Se você Apertou E apertou pra esquerda Ele dá um golpe Giratório pra esquerda Isso no analógico Da esquerda Então dependendo Da movimentação Do monstro Você vai direcionar Esse giro Que é o golpe Seguinte Ok? A gente pode falar Dos golpes C da férrea Se você apertar Os R Mais X Você vai usar Uma melodia Que te dá Alto o aprimoramento A skill Também está descrita Que aumenta um pouco Seu atributo de ataque Porém Como a gente Não consegue ver Ainda a nossa build Aqui E nem os atributos Do personagem Não tem como A gente confirmar Ok? Mas está descrito Que além de Alto o aprimoramento Ela aumenta também Um pouco o atributo de ataque Basta você apertar O Z L Mais X Tá? Você pode usar isso Na direção do monstro Também Bom Você vai meio que De encontro A ele Tocou ali Como o alto o aprimoramento Já estava ativado Não mostrou na tela Mas se ele tivesse Branquinho Já mostraria Uma forma diferente De você ativá-lo Também E o outro movimento É o Z L Mais A Ele tem custo 2 Você vai usar ele Muito perto Do monstro Ele vai dar Um primeiro porradão E depois Vai transferir Uma melodia Que vai meio que Explodir na cabeça Do monstro Vai dar um dano De KO Acumulativo Muito bom Vamos para o campo Vamos para o campo de batalha Que eu mostro melhor Esses dois movimentos Que a gente usa Do C da Férrea O Z L Mais X Meio que já Tanca o grito Tá vendo? Você pode utilizar ele De encontro Com o monstro O Z R Mais X Quando tem 3 notas Já dá uma sequência De golpes Bem legal Tá vendo? Que começou a acumular O círculo roxo Que fica ali Logo ao lado Pois é É mais ou menos Aquilo que eu falei Para vocês O Z L Mais A Use com bastante Frequência Vamos pegar mais um Cabin set aqui Que aí a gente Vai voltar com mais frequência Z L Mais A Ele dá essa porradona Tá vendo? Olha o dano Que vai dar em seguida Ele meio que explode Uma melodia Na cabeça do monstro E aí Dano de C da Férrea Sempre que você utilizar Vai acumular dano De montaria Então rapidinho Já montou Aqui na Ration A gente já derruba ele Pronto Derrubou Vamos acumulando Dano roxo ali Três notas diferentes Z L Mais X Derrubou É muito bom Ration Horn Bate demais Aí chegou um chatão Para tentar atrapalhar A gente Né? Tá Está quase terminando Ali o círculo roxo Tá? Tocou de novo Ah Um detalhe Se você tocar O ZR Que é a música De auto aprimoramento Tá? Ela te dá Meio que uma Invulnerabilidadezinha Por um tempo Tá? É um golpe Que Meio que parece Que tem alguns I frames Também Que é Alguns frames De invulnerabilidade Tá bom? Vamos ficar ligado Nisso Quando ele Quando ele está Piscando Amarelo Você pode Utilizar um golpe Que ele vai girar O Ration Horn Assim como ele fazia Lá no Iceborne Ok? Se você apertar O ZL Mais X E usar o ZR Logo depois Ó Ele vai Utilizar esse golpe Giratório Tá vendo? Só que gastou A barrinha Lá Esse Ele toca Canção Da Chama Voraz E acumula Dano de KO No monstro Tá? Uma das formas De ativar É com o ZL Mais X Que é a Canção Batida Deslizante É você apertando O ZR Logo depois Ou Você pode Utilizar O trio Magnífico E apertar O ZR Logo depois Que eu vou mostrar Aqui agora Também Vou só acumular Novamente O círculo E deixar ele Amarelinho Vou usar o ZL Mais A Mais uma vez Aqui pra vocês Verem Ó Bum Olha o dano Que vai dar Nele Deu 147 Ali depois Se você acumular Isso na cabeça É o ideal Agora A gente está Amarelinho De novo Agora eu vou Tocar o trio Perfeito Tá Pra vocês Poderem ver Ó ZR Mais X Colocar o ZR Depois ó Ele fez o giro Tá vendo Logo depois Que terminou O movimento Então você pode Utilizar o giro Do Hunting Horn Quando está Piscando em amarelo Depois da batida Deslizante Depois do trio Magnífico De resto Meus amigos Abuse Abuse bastante Do trio Magnífico Ok Dessa melodia Abuse muito Desse golpe C da ferra Aqui Que você Bate E dá Esse estrondo Logo depois E bastante Desse ZR Aqui também Que ele pode Te dar Alguns moves De invulnerabilidade E aí E vai brincando E melhorando Com a arma Aos pouquinhos Tá Utilize Ou não Do vídeo Se você É novo Por aqui Fica Convite Para se inscrever Se quiser Acompanhar Nossas lives Só seguir Lá na roxinha Não deixe De conferir Também O preview Das demais Armas Que já Estão Na playlist Do canal Ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui E E E E E E E E